Música Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo a pedido de um amigo meu eu não sei se é um amigo da onça que é o de Nilson Bon eu falo que eu não sei se é amigo da onça porque no início do meu canal quando ele começou a ver meus vídeos ele falou assim você parece o Pirula Cristão e num outro vídeo ele falou assim não, realmente você tem um kit famoso, não sei qual que é esse mas que eu parecia com o Pirula e aí depois ele virou pra mim e falou assim por que você não grava um vídeo comentando, criticando sobre o Nando Moura porque vejo muitos ateus criticando mesmo que teve um cristão criticando ele aí eu fiquei pensando o Nando Moura é o inimigo íntimo íntimo? é o rival número um do Pirula e ele quer que eu grave um vídeo criticando o Nando Moura mas me chama de parecido com o Pirula mas tudo bem só que eu fiquei com receio assim pra não falar medo de fazer esse vídeo que um dos primeiros motivos é esse por eu parecer com o Pirula porque o Nando Moura até apelidou ele carinhosamente de Pirula e mantém esse apelido criticando ele criticar a sobrancelha dele que não é feita direito que ele tem uma falhazinha aqui critica a cabeça dele que é torta a gente fica com a cabeça torta assim e critica muito o Pirula então eu tenho sério receio de eu acho que não vai chegar no Nando Moura esse vídeo porque meu canal é pequeno, é mil vezes menor do que o do quase duas mil vezes menor do que o do Nando Moura nem sei se vai chegar nele se você reparar eu tô até meio disfarçado dentro do teu cabeçô tô nem um pedaço de barba nem nada pra ficar totalmente diferente do Pirula outro ponto que o Nando Moura não gosta quase que nada e que eu faço muito é cortar o vídeo é cortar o vídeo, colocar em face colocar imagem no vídeo colocar coisas, efeito no vídeo que ele fica falando que não deve colocar isso porque não consegue ficar um minuto falando direto não consegue ter uma ideia consistente aí precisa ficar cortando, parando chamando a produção pra perguntar nunca vi essa pessoa que grava vídeo no quarto dele se tem produção, mas tudo bem eu também corto muito meus vídeos e outra coisa eu não falo palavrão não falo palavrão e parece que ele não gosta disso que é outro ponto que eu acho muito estranho você vê a discussão por exemplo entre Pirula e Nando Moura aí você vai ver o Pirula que é o ateu mal do lado negro da força você não fala palavrão nenhum não xinga ninguém não fala de nenhuma coisa física do Nando Moura aí você vai ver o Nando Moura que é o cristão do lado bom da força xingando o Pirula falando mal do Pirula esnobando a aparência do Pirula falando... ofendendo ele mesmo eu também não tenho isso então acaba que eu fico um pouco com receio de fazer esse vídeo porque tem muita chance de se chegar nele ele vir e criticar porque ah, meu canal é cheio de corte meu canal tem umas animações muito tosca também porque ele é bem tosca mesmo porque eu não sei fazer nada disso direito ah, meu dente é falho tem tantas coisas que tem no meu corpo que dá pra ele zoar pra ele fazer piadinha pra ele imitar eu fico respirando muito no vídeo não sei um milhão de coisas que dá pra ele fazer então não receio muito grande de fazer esse vídeo e essa é a crítica pro Nando Moura o receio que ele provoca nas pessoas e por que ele provoca esse receio? porque ele agride porque ele ofende e essa é a crítica porque tudo bem se ele é cristão ele deveria seguir pelo menos um dos valores principais do cristianismo que é o verdadeiro amor lança fora todo medo o verdadeiro amor não provoca medo mas o verdadeiro amor lança fora todo medo e se a pessoa eu já vi vários vídeos de resposta de pessoas até cristãos pro Nando Moura que a pessoa vai e fala assim se o Nando Moura me xingar eu não vou responder a ele e aí você pensa a pessoa já tem um medo dele xingar dele ser xingado então olha só como que um cristão gera tanto receio tanto medo nas outras pessoas delas serem xingadas isso não é muito bacana não vejo coerência não sei se um discurso de Jesus provocaria isso numa pessoa e ele também fala assim não o maestro Boggs lá o maestro Boquete também que ele fala outra ofensa ele fala assim o maestro Boquete chega lá e fala assim do do meu do cadáver do meu pai pro trevo pra me enfiar no meu e aí qual é a reação dele qual é a lição de moral que ele dá a lição de vida que ele dá xinga o cara também o contra-ataque vai gerar o que outro contra-ataque e vira essa guerrinha que tá hoje em dia e aí até interessante sabe por quê porque é isso que o povo gosta o povo gosta de briga por isso que eu não tenho grandes esperanças pro meu canal crescer porque eu não tô querendo brigar com ninguém eu tô aqui pra dar a minha opinião que às vezes causa briga mas eu não vou xingar nenhuma pessoa eu posso criticar ideias mas ele não ele quer criar o lado bem o lado mal quer criar essa guerrinha porque essa guerrinha favorece ele porque aí ele vai crescer vai crescer e vai crescer ah eu cresço 5 mil inscritos por semana 500 mil visualizações do mês 500 mil visualizações do dia então isso favorece muito o canal dele só que aí olha só Jesus não ensina isso Jesus ensina que você deve amar o seu inimigo e se alguém te mal dizer você deve bem dizer essa pessoa é isso que Jesus ensina Jesus não ensina que nós devemos contra-atacar com palavras mas sim ensinar o amor e essa ideia de criar um lado do bem um lado do mal e querer uma briga e querer juntar um grupo isso é antigo o Malafaia Feliciano essa galera toda já faz isso cria o lado do bem o lado do mal o Bolsonaro e outras pessoas nem só os evangélicos não muita gente faz isso cria o lado do bem o lado do mal pra atrair pessoas pro seu lado porque isso dá ibope isso faz crescer e eu não pretendo fazer isso por não pretender fazer isso eu não sei se vai dar muito bola pra esse canal aqui não sei mas se chegasse em você Nando Moro esse vídeo o que eu queria te dizer é isso que ao menos ao meu ver o cristão deve promover a paz não a guerra e se ele for atacado ele não deve contra-atacar ele deve tentar esquivar e tal tentar se defender mas atacar o outro pra quê? um ataque só vai gerar outro ataque quem Jesus atacou? ah não Jesus entrou lá no no templo de Jerusalém expulsou os mercadores não é violência João Batista chamava de raça de víboras mas vai ver o porquê porque eles eram maus e depois ele não ofendia não xingava a mãe de ninguém não xingava a pai de ninguém não xingava a pessoa de coisas que ela não era ele estava falando é verdade ele não estava usando palavras de ofensa com ninguém e qual era a intenção da pessoa abandonar essa atitude e essa é a crítica assim quem sou eu pra querer criticar é pra querer definir dar pra querer bater o martelo em alguma coisa mas essa é a impressão e a opinião que eu tenho eu acho que o de Nilson bom bom de nada né me mandou pra uma fogueira mas essa que é a minha opinião se você gostou desse vídeo compartilha nessa rede social manda pro pro Nando Moura é dá um joinha nele e vamos divulgar aí beleza? valeu valeu